A gente não gosta de dar, né? Olha só, a cantora Preta Gil surpreendeu aí muitos fãs ao contar que descobriu um câncer no intestino depois de passar mal e ser internada. É isso mesmo. Esse tipo de câncer não é incomum. É a prevenção, né? É a melhor forma de evitar que o caso se agrave. Vamos ver. O anúncio foi feito pelas redes sociais. Na postagem, a cantora disse que inicia o tratamento na próxima segunda-feira. Ela está internada há seis dias no Rio de Janeiro. O tumor de Preta Gil, descoberto pelos médicos, é um adenocarcinoma. Já ouviu falar em adenocarcinoma? Não. Maligno, o adenocarcinoma pode aparecer em várias partes do corpo. E é, inclusive, o tipo de câncer de mama mais comum nas mulheres. Algumas doenças, como a obesidade, aumentam muito o risco de desenvolver o câncer coloretal, assim como o consumo de alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, e o alto consumo de carnes e gorduras, principalmente a carne de churrasco. O tumor se desenvolveu na parte final do intestino de Preta Gil. Nos últimos dias, o câncer de intestino tirou a vida de dois ídolos do esporte, Pelé e Roberto Dinamite. Embora seja o mesmo tipo de câncer, os estágios do diagnóstico são diferentes. Eu, por exemplo, tive um adenocarcinoma no colo do útero em janeiro de 2017. O câncer foi diagnosticado em estágio inicial. Por isso, somente uma cirurgia para retirada do tumor já me garantiu a cura, sem que eu precisasse fazer químio ou radioterapia. Mas é importante lembrar que isso só foi possível porque eu estava em dia com os exames preventivos. Mas a prevenção no país ainda é um problema. Nove em cada dez brasileiros afirmam não ter condições de pagar por saúde de qualidade. Sem contar que a população não tem o costume de ir periodicamente ao médico. Que frequência o senhor vai até o médico fazer os exames de rotina, preventivos? Ixi, é muito difícil. A tensão deve ser ainda maior para quem tem casos de câncer na família, porque em alguns casos a doença pode ser hereditária. Na grande maioria desses casos familiares, existe um familiar de primeiro grau ou segundo grau que tem o câncer coloretal e os seus descendentes têm uma chance aumentada de apresentarem câncer também. No caso de Preta Gil, a descoberta precoce dá esperança de que a cantora continue assim, brilhando nos palcos por muitos e muitos anos. E aí, pretinha, pretinha, desse jeito que a gente quer e vai com certeza te ver muito ainda, brilhando, cantando, fazendo aquilo que você ama. E se Deus quiser ela vai ficar bem, recentemente nós noticiamos muito, né? O tratamento da Simoni, que está bem, graças a Deus, e se Deus quiser vai acontecer o mesmo com a Simoni. Por isso a importância dos tratamentos preventivos, gente, exames, tudo tem que estar em dia, né? Para que não aconteça o pior, e dali dá tudo certo. Tem que ficar de olho. Depois que a cantora Preta Gil divulgou em suas redes sociais que recebeu o diagnóstico de câncer, muitos famosos prestaram solidariedade através dos comentários. A apresentadora Sabrina Sato deixou sua mensagem afirmando que tudo vai dar certo, assim como o Fafá de Belém, Adriane Galisteu, Giovanna Ebenck e Luciano Huck. Fátima Bernardes também marcou presença com mensagens de fé, assim como a atriz Fernanda Souza. Os companheiros do mundo da música Tiaguinho, Vanessa Camargo e Ludmilla também demonstraram o apoio a Preta Gil, afirmando que tudo vai ficar bem. E se Deus quiser vai ficar muita força, muita fé, estamos juntos e vai sair dessa, Preta Gil vai dar certo.